Boa tarde, eu sou Teresa Silva, eu já estou a tomar o vosso chá há algum tempo, já consegui perder 3kg, sinto-me lindamente, espero que possa ajudar outras pessoas, não tenham medo de pedir ajuda porque nós temos que gostar de nós próprias, eu estou satisfeitíssima com este chá e irei continuar porque me sinto muitíssimo bem e sinto-me completamente feliz comigo mesma. E nós temos que gostar de nós, nós não gostar de nós, de quem gosta. E aí